Eu não quero ver você cuspindo ódio Eu não quero ver você fumando óbvio pra sarar a dor Eu não quero ver você chorar primeiro Não quero beber o teu café pequeno Eu não quero isso, seja lá o que isso for Eu não quero aquele, eu não quero aquilo Peixe na boca do crocodilo Braço da vela, estimilo, acertando o tchau Não quero medir a altura do tombo Nem passar agosto esperando o setembro Se bem me lembro O melhor futuro, estímulo de escuro O maior desejo da cor que eu visto Eu não quero ver, não é juiz correndo das mãos Quero amar na barra, quero rio e nil Quero tudo, deixe-se meu aflorecido Tua língua em meu manilo, a bênção Nada tem, mas enquanto tudo Tudo quero, mais ou menos quanto tudo Vida, vida, nós, fora zero Quero viver, quero ir, quero ver Nada tem, mas enquanto tudo Tudo quero, mais ou menos quanto Vida, vida, nós, fora zero Se ela sim, quero sim Acho que vim pra te ver Nada tem, mas quanto tudo Nada tem, mas quanto tudo